A inteligência artificial tem sido uma coisa que se tem falado muito nestes painéis e que muito se tem discutido e que hoje em dia é a bandeira de qualquer solução que se apresenta, quando se apresentam vêm falar num software, este software tem inteligência artificial. Isso dava para outra discussão, mas hoje a maneira como eu gostaria que nós olhássemos um bocadinho para a inteligência artificial e falássemos sobre ela, este painel não podia ter sido melhor escrevido, não fui eu conseguir, mas está à medida. Porque temos aqui perfis distintos de todo este ecossistema e que vão dar muito mais valor a esta discussão porque têm visões diferentes. Temos o Pedro Mata da Caravela Seguros, uma seguradora que trabalha fundamentalmente através da distribuição de seguros, portanto o seu canal de venda é fundamentalmente a distribuição de seguros, José Lino já chega a ti. O João Pedro Borges da CA Seguros que fundamentalmente trabalha através do canal bancário, portanto através dos balcões da crédito agrícola. O João da Nacional Geste que é um corretor que tem uma vasta rede de lojas e de agentes e portanto que trabalha ao mercado diretamente através da sua rede e o José Lino em representação de uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções, como sabem, para a mediação de seguros. E era nesta perspectiva que eu gostaria que hoje nós falássemos sobre a inteligência artificial, não tanto naquilo que tipicamente se fala que é no cliente final e como a inteligência artificial vai beneficiar a relação com o cliente final. Todos nós somos clientes seguros, todos que estamos aqui, mas também todos nós somos profissionais de seguros. E portanto, qual é que é a mais-valia para este ecossistema, para nós na relação entre as seguradoras e a distribuição, qual é que é a mais, onde é que está o valor acrescentado neste ecossistema? Pedro, começo por ti. Começo eu. Feito dessa forma, eu só queria fazer aqui a minha introdução que o que se fala da degenerative AI tem diferentes componentes e muitas das vezes nós somos tentados a ir para aquilo que ainda não existe, como seja temáticas sobre cognitive AI, onde a máquina processa a informação e responde como se fosse um ser humano. Mas respondem diretamente à tua questão que esta parte de cognitive AI, o que se estima é que só vai aparecer materializada a partir de 2027 a 2028. O que significa que hoje o que nós podemos considerar como inteligência artificial que já existe, aplicada há muitos anos, é essencialmente modelos de correlação a serem aplicados de uma forma mais automatizada. E aí dentro da cadeia de valor da indústria de seguros, e vindo na perspectiva de seguros, eu diria que há várias dimensões onde pode ser aplicado do ponto de vista de acrescentar valor. Uma primeira dimensão pode ser visualizada na capacidade de personalizar a proposta de valor à pessoa ou à entidade empresarial que está a solicitar a cotação. A segunda dimensão é claramente do processo de subscrição e análise de risco, que pode trazer uma eficiência e uma standardização da análise, muitas das vezes o fator humano do subscritor é qualitativo e depende da sua própria experiência. Outras dimensões, claramente, é toda a parte de eficiência operacional, sempre e quando é necessário analisar, catalogar informação e depois a partir de a propor desse catálogo um processo que pode deixar de ser humano e passa a ser feito de interface automático. nomeadamente em processos como gestão sinistros ou, sobretudo, em dimensões como análise de fraude. Aquele tema que acabaste de referir, que é naturalmente claro, que é aquilo que está a ser mais implementado nesta fase, tem tudo a ver com assistentes, e esses assistentes podem ser aplicados numa ótica de uma pessoa interna da asseguradora, pode ser um assistente a ser oferecido ao agente de SUS, como pode ser um assistente que interage diretamente com o cliente, seja ele particular ou seja ele empresa. E, finalmente, até poderia dizer que há uma outra dimensão mais, que tem essencialmente a ver aqui com esta dimensão da capacidade de standardização de processos e redução de risco operacional, que é um tema que é relevante do ponto de vista da asseguradora, que tem que ser quantificado e, muitas das vezes, hoje, falta essa capacidade de quantificação e também pode ser aplicado. Isto, do ponto de vista, no alto senso, sem falar depois de uma forma como se implementa, isso é outra conversa. Ok. José Lima, do teu ponto de vista, de empresa de tecnologia e focando um bocadinho a inteligência artificial, neste aspecto da sua relação, da sua relação dentro da indústria, dentro de seguradora e canal de distribuição, onde é que tu vês que o valor acrescentado está a aparecer, onde é que as portas estão a abrir nesse aspecto? Bem, eu comecei a lidar com este tema da inteligência artificial já faz alguns anos. Em meados de 2018 a 2019, começámos a abordar o mercado de seguros, em particular as companhias de seguros, mas também a mediação sofre dos mesmos problemas e começámos a abordar estas companhias no sentido de, e olhando muito especificamente para aquilo que são os sinistros, procurar implementar processos que visassem a otimização da gestão dos processos sinistro e por conseguindo também chegar à fraude. Então aí nós o que encontramos, e encontramos até recentemente, nós fizemos alguma abordagem no mercado durante alguns anos, mas até recentemente o que se vê é que há muitas empresas que ainda fazem, e olhando em particular para a parte de sinistros, ainda fazem uma gestão muito manual da gestão dos processos sinistros. Tivemos há pouco tempo numa empresa que tinha qualquer coisa como alguns milhares de processos de sinistros mensais, mas quando digo alguns milhares estamos a falar perto dos 30 a 40 mil processos de sinistros mensais, e com algoritmos internos essa empresa conseguiu reduzir para metade, mais ou menos, aquilo que eram os sinistros que eram geridos pelos internamente. Mesmo assim estamos a falar de um volume muito alto de sinistros. Com a aplicação de técnicas ou tecnologias de inteligência artificial, permitiu que essa empresa se focasse nesse restante bloco de sinistros e, mediante um scoring, conseguisse automatizar uma porcentagem muito elevada desses processos sinistros. O que é que isso fez? fez com que uma força que eles tinham elevada de tramitadoras, que para já fosse reduzida, porque em vez de tratarem de 25 mil sinistros por mês, passaram a tratar de um volume muito inferior, mas focarem-se naquilo que isso que era de facto importante para o trabalho deles. porque todos os outros sinistros não representavam no universo os sinistros que estavam a ser tratados, a relevância era pequena. Então, aqui um dos principais focos, e agora transpondo também para a questão da mediação, é a capacidade que estas tecnologias oferecem em algumas áreas muito específicas, estou-me aqui a referir à parte de sinistros como poderíamos referir a outras, de fazer com que as pessoas se foquem, ajudar com que as pessoas se foquem naquilo que é importante para o trabalho delas, porque há um restante tipo de tarefas que podem perfeitamente ser automatizadas. E é isso que nós procuramos fazer dentro da MPM, e agora transpondo aqui para a questão da mediação, porque a MPM trabalha essencialmente com a mediação de seguros, embora tenhamos alguns clientes na área de bancas de segurança. isso, procuramos, sobretudo, em alguns processos, automatizar, retirando daquilo que pode ser feito de forma automática, obviamente monitorizado, e obviamente fazer com que as pessoas se foquem naquilo que traz valor à empresa. Eu referi-me aqui aos sinistros, mas isto escala muito mais. Sim, ficávamos aqui duas ou três horas a falar sobre o tema. João Pedro Borges, nesta perspectiva única que o João Pedro Borges tem de ter o canal exclusivo, que são os balcões da crédito agrícola, onde é que a inteligência artificial já está a ajudar, eventualmente, e onde é que vocês planeiam que ela venha a trazer valor acrescentado a todo este ecossistema? Retiremos o cliente final da equação. Em termos da organização, em termos dos processos internos entre a CA Seguros, seguradora, e o canal, balcões da crédito agrícola, onde é que vocês já estão a fazer coisas dentro da inteligência artificial e onde é que acha que há oportunidades ainda para fazer coisas? Muito bem, muito obrigado pela questão e muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. quando fizeram o convite para estar na conferência, portanto, eu não tinha um painel atribuído e eu perguntei que painéis é que estariam disponíveis e dei um ou dois que eventualmente teria, eventualmente, alguma coisa a dizer. Não é que eu seja especialista de inteligência artificial, não é evidente, mas é um tema que obviamente nos tem que preocupar a todos e nós estamos muito preocupados, no bom sentido, de perceber, de facto, as potencialidades que podem daí adivir. Com a dificuldade que é, digamos, uma realidade que está a mudar mensalmente, não é? Portanto, dando esse pequenesse enquadramento, eu já faço utilizações pessoais de modelos de LLM, nomeadamente o chat GPT, pronto, haverá outros, mas eu vou me centrar mais naquilo que conheço em termos de utilização. Devo dizer que em termos de experiência pessoal tenho utilizado inicialmente por curiosidade, mas tenho vindo a progredir, digamos assim, numa melhor compreensão e devo dizer que hoje em dia é uma ferramenta que uso todos os dias, porque fui-me percebendo efetivamente o potencial que está associado a este tipo de ferramenta. E nós somos uma companhia, como todas, naturalmente, mas quer dizer, nós temos um DNA muito centrado no tema da qualidade, da melhoria contínua, portanto nós fizemos a certificação de qualidade há 12 anos atrás e, portanto, isso ficou muito marcado na companhia e nós estamos sempre proativamente à procura, de facto, como é que podemos melhorar nos processos, etc. E o grande desafio neste momento internamente é como é que nós podemos, de facto, utilizar a inteligência artificial. E neste processo que eu hoje, nós pensámos que, qual é o primeiro passo? Quer dizer, primeiro temos que tornar as pessoas um bocadinho conscientes do que isto é. Portanto, começámos por ter formações que estão neste momento a decorrer, para os próprios, a começar pelos diretores, porque lá está, havia ainda pessoas que ainda estavam um bocadinho com a ideia que o chat do GPT, bem, eu faço lá umas perguntas, onde é que eu posso ir passar a férias, etc. E não tinham ainda visto bem o alcance que este tipo de ferramenta pode ter. Essa sensibilização está a ser feita, portanto, vai ser para diretores e para chefias intermédias e, provavelmente, o que nós vamos fazer também é um roll-out de acesso a este tipo de ferramentas para todos os colaboradores. Provavelmente, mais portado existentes, portanto, chamados IPTs, para tarefas mais ou menos específicas. Portanto, nós, eu gosto nestas coisas, muitas vezes tenho ido a estas conferências e, portanto, vejo coisas muito abstratas, mas depois fico a sempre a pensar, mas é um greto, o que é que podemos fazer, não é? Eu separaria aqui, eu acho que há coisas que podem fazer já e têm aplicações imediatas, não é? Portanto, estas ferramentas, sendo modelos de linguagem, estão muito adaptadas a tudo o que tem a ver com textos, não é? Reescrever textos, sumarizar, interpretar, etc. Portanto, há muitas aplicações nesse sentido que podem ser feitas. Por exemplo, uma que nós estamos já a fazer agora uma experiência é utilizar as gravações e a informação, digamos, a transcrição das chamadas que temos, por exemplo, para a área de sinistros e, através destes modelos, perceber, digamos, estatisticamente, quais são os temas, quais são os grandes temas que as pessoas têm quando nos telefonam. O que é que isto nos permite, eventualmente, perceber? Bom, se as pessoas nos telefonam para tentar saber quando é que é a apreitagem do seu automóvel, se calhar podemos encontrar outras formas de ter essa informação disponibilizada facilmente e, assim, reduzir as chamadas telefónicas, não é? E também com o subproduto, já agora, que, como é feita essa análise? O próprio modelo faz um resumo da chamada telefónica e esse resumo pode ficar guardado. Em vez de termos uma transcrição de cinco páginas, temos lá, num parágrafo de hoje, o que é que foi o objetivo desta chamada. Isto é uma aplicação prática imediata. Outra é a aplicação prática imediata. Então, nós, semanalmente, temos uma reunião, ponto de situação com todos os diretores, onde fazemos informação, o que é que se está a passar, quais são os grandes projetos. E o que estamos a fazer é gravar, digamos, estas reuniões, através de times, portanto, fica a transcrição, quem disse o quê, e, facilmente, no fim, temos a informação e o resumo de tudo o que foi tratado nesta reunião, sempre com a possibilidade de ir ver em detalhe o que é que disse o plano A, o diretor B, etc, etc. Portanto, há muitas aplicações nesta componente da interpretação dos textos, nomeadamente ajudar na redação de cartas e, por exemplo, de uniformização do estilo de comunicação para fora, por exemplo, também é um caminho que nós vamos seguir. Uma área que eu sinto mais dificuldade, porque ainda não consegui perceber, de facto, o que é que existe em concreto, eu diria que tem tudo a ver com os aspectos relacionados com a interpretação de grandes volumes de dados, não é? Portanto, de facto, nós já ouvimos nestas conferências, a inteligência artificial vai-nos permitir detectar fraudes, etc, etc, e eu acredito que chegaremos lá, e se calhar já há quem o esteja a fazer bem, eu não tenho conhecimento e gostava de ter, estou convicto que, de facto, com a progressão que os modelos estão a ter, se não é possível agora, será possível daqui a três meses. O chat GPT tem previsto o lançamento do novo modelo, penso que se chamará Orion, que dizem que será cem vezes mais eficiente que os modelos atuais, portanto, isto é daqui a dois meses, que é outra das dificuldades que temos nesta área, que é que, de facto, a progressão é logarítmica, portanto, aliás, é exponencial, é o contrário, e nós vamos ter muita dificuldade a acompanhar o que está a acontecer, mas, portanto, quer dizer, eu acho que aí teremos aplicações no futuro, tudo o que tem a ver com a interpretação de dados, para a detecção de fraude, para uma melhor compreensão dos riscos, para uma melhor tarifação, para a segmentação de clientes, e temos a tal proposta apropriada a esse cliente, mas aí eu acho que ainda estamos, pelo que eu conheço e pelo que eu tenho visto, ainda estamos numa parte ainda muito teórica, e eu gostaria de ver mais as aplicações práticas. Portanto, o nosso papel é estarmos atentos a isso, e, de facto, procurámos encontrar as melhores soluções dentro deste contexto. João, e agora... Eu ia-te responder à pergunta que tu fizeste, que ainda ninguém respondeu, e estava... Pois, é isso que eu... Pronto, eu ia dizer. Ou seja... Tu que és o corretor aqui... Isso. Pronto. E que sofres todos os dias, na pele, enfim, o estar ali esmagado entre o cliente... E as securadoras. E as securadoras, não é verdade? Além daquilo que vocês, com certeza, como corretores, já desenvolveram na área de inteligência artificial para clientes, e não é isso que hoje queremos falar, é falar mais para este lado, nesta relação, aonde é que tu encontras áreas que entendes que... Que neste aspecto da inteligência artificial, há outras, mas neste aspecto da inteligência artificial, deveriam ser mais discutidas e planeadas. É assim, eu acho que vamos beneficiar, claramente, de todas as aplicações que as securadoras vão fazer, na área dos sinistros, na prevenção de fraude, e por diante. Não há dúvida nenhuma, trabalhamos com as securadoras, são os nossos grandes parceiros, isso é lógico, vamos beneficiar disso tudo. Agora, nós, enquanto em relação com as securadoras, estamos até aqui a falar um tema, estamos lá de IA, não é? Quando... Isto é muito embrionário. Nós ainda estamos numa fase em que, ainda há bocadinho apresentavam aqui, nós nem web services temos as securadoras todas ainda, não é? Por isso, falar de IA e deste futuro tão avançado, quando ainda estamos num ponto tão atrasado, acho que é precoce. É lógico que as securadoras vão ser sempre o nosso grande parceiro, e também acho que é a nossa responsabilidade de exigir mais as securadoras neste aspecto, porque acho que a evolução tecnológica, ainda há bocadinho dizia, os chatos de IPT, todos os modelos saem dois em dois meses, três em três meses, e as evoluções são incríveis. Eu ontem estava a treinar para esta conferência, usando o chatos de IPT, dizia-lhe, olha, amanhã vou ter uma conferência sobre isto, faz-me três ou quatro perguntas, ele fez-me as perguntas, eu respondi, ele avaliou as minhas respostas. Isto, há um ano, se nós falássemos disto, era impensável, há dois, então, nem acreditava. E então, eu acho que temos confundido muito o que são os conceitos, o que é machine learning, o que é IA, não é? IA, na verdade, eu vejo ainda muito pouco aplicado na nossa área, muito pouco mesmo, tirando alguns chatbots, alguns atendimentos telefónicos, e é o que eu tenho visto. Nós, na Nacional Geste, eu sei que não querias que eu fugisse desse tema, mas eu não vou fugir, mas estamos aqui para os nossos clientes, estamos aqui para proteger pessoas, e nós, para proteger pessoas, precisamos dessa informação toda que não está a chegar. E estamos a perder muito tempo a tentar reunir essa informação, a falar dez linguagens diferentes, ou doze linguagens diferentes, para termos essa informação, para podermos proteger os nossos clientes. Eu acho que aqui o mote desta primeira parte aqui da nossa conversa tem que ser mesmo, nós precisamos de mais, precisamos de mais informação para poder proteger os nossos clientes, por exemplo, os nossos clientes são clientes as seguradoras também, por isso o nosso serviço vai ser o vosso serviço. Nós somos a força de vendas e queremos continuar a ser, respeitamos muito as seguradoras todas, mas precisamos de dar aqui este avanço. Quanto à Nacional Geste, estamos a fazer o nosso caminho, estamos a pensar também em 2025 fazer um rollout pela questão do assistente para os nossos colaboradores, acreditamos que pode retirar muito tempo de trabalho, e sim, a crítica IA pode ser muito útil, já nos pode ajudar a compor e-mails, a retificar e-mails, fazer resumo de reuniões e por aí adiante. Acho que essa aplicação vai ser a mais imediata nas seguradoras e nos corretores e na mediação. Ainda hoje, o Mário Vinha, da MDS, dizia que não pode queimar um milhão de euros numa fogueira e acho que nenhum corretor em Portugal pode fazer isso hoje em dia, nem a treinar modelos de dados, nem por aí adiante, acho que é impensável, não é o momento. Por isso, acho que as coisas fazem-se, o caminho faz-se caminhando e temos de começar exatamente por esta normalização dos dados, por os corretores, os mediadores a receber os dados de uma forma muito organizada, muito regrada, para podermos começar a fazer o nosso trabalho. Obrigado por dizer isso, porque eu acho que aquela história do ativista era por causa disso. Tocaste aí no tema da informação, e quando falamos de informação falamos de dados, obviamente, e fizeste também referência àquilo que foi dito no painel onde estava o Mário Vinhas e que ele falou realmente sobre dados e que também, penso que houve outro painel também na manhã que houve um grande ênfase nessa questão da informação e a maneira como, para já, como a trabalhamos e segundo, o papel crucial e fundamental que a informação tem na inteligência artificial, porque nós somos inteligentes porque somos a soma daquilo que aprendemos, do conhecimento que fomos acumulando desde que nascemos até agora e portanto, e portanto, a inteligência artificial não é mais do que a soma da informação que nós pomos para lá e da maneira como treinamos a máquina a trabalhar essa informação. Tanto que depois, a informação, nós podemos trabalhar nela, desculpa, não vou estar me alongando agora um bocadinho, mas só para dar o moto para falarmos a seguir. Porque o primeiro nível de informação é nós, quando analisamos a informação, o primeiro nível é o que é que aconteceu. O segundo nível é porque é que aconteceu. O terceiro nível que começa já a ser muito interessante é quando é que vai voltar a acontecer. E o último nível e que isto temos que ter realmente aí muita informação e muita data estatística é como é que eu consigo fazer acontecer. E, portanto, estes são os quatro grandes níveis em termos de informação que são necessários de ir construindo. Mas isto é uma construção. Portanto, este aspecto da informação é fundamental. E aqui, não vou entrar muito também na questão ainda da normalização de dados, nem isso, mas aqui, de uma maneira mais ampla, falar na partilha da informação e colecionar esses dados. ou seja, como é que se consegue neste ecossistema em que estão todos a puxar para o mesmo lado, porque é mesmo assim as seguradoras e o canal de distribuição estão a puxar para o mesmo lado, que é vender contratos, certo? O fato de cobrar prémios, certo? Servir os nossos clientes. Exatamente, servir os nossos clientes, que, tipicamente, neste momento, os clientes das seguradoras são mais a rede de distribuição do que até o cliente final, não é? Porque o cliente é mais do intermediário do que da seguradora. Ele está a olhar assim para mim, está a sorrir, mas pronto. Como é que nós vamos conseguir, em termos de mercado, de ecossistema, vamos conseguir chegar a um ponto em que conseguimos ter informação suficiente e partilhar esta informação? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu diria que pode ter duas interpretações, mas hoje em dia, e até no tema anterior foi falado, a parte da regulamentação é um tema importante quando se fala de partilha de informação sem a prévia autorização da pessoa em particular. E eu diria que é uma linha que eu diria que nenhuma seguradora, nenhum operador no setor segurador vai querer ultrapassar, porque o que a CNPD apresenta do ponto de vista de multa é muito elevado. Mas indo para a questão da estruturação dos dados, vai ser inevitável que a forma como, e vou entrar aqui se calhar num tema mais técnico, é a arquitetura dos sistemas de informação das seguradoras tem que mudar para garantir que nos diferentes níveis, nomeadamente, vamos chamar de canais de distribuição, que é servir corretores, servir o cliente final, ou dar suporte a uma equipa comercial, seja ela de caráter automático, possa subscrever e consumir serviços que ajudem nessa automatização, classificação, categorização e encaminhar, como foi dito aqui, para um operador humano ou para um operador automático. E se não se pensar nesta forma, nunca se vai conseguir retirar o potencial de tudo o que se falou hoje de inteligência artificial, seja generativo, seja até mais tarde cognitivo. Porque vai ser obrigatório que tu tenhas nos teus front-endos uma ótica de recolho de dados já pré-classificados e através disso consomes e fazes uma categorização, possa ser um scorecard, possa ser uma propensão, possa ser um fator de agregação para ir para o processo AOV. Tens de ter uma camada intermédia, normalmente chamamos de middleware, onde tu tens os teus modelos a correr e onde tu defines a tua diferenciação estratégica do que é que tu queres e daquilo que tu não queres. E depois vais ter os sistemas cores, onde é onde reside no final do dia a informação core que alimenta o teu middle para mudar os teus modelos e que subscreve ou está disponível também para os canais de distribuição a consumirem e utilizarem. E quando falo, por exemplo, para um corretor, o corretor que só quer saber é o meu canal de distribuição e a informação que tu me dás, o que é que me diz que eu posso fazer, não posso fazer, de forma automática e que eu permita ter. Mas para isso é uma camada de serviços diferente daquela que, por exemplo, a seguradora vai estar a consumir quando tiver o seu subscritor a analisar o risco. Permite-me só, já agora, de ligar um bocadinho contigo. Mas há aqui uma questão que, por exemplo, é muito importante que do lado do distribuidor existe uma quantidade de informação que a seguradora não tem. Isso é verdade. Ou seja, de um ponto de vista de perfil do cliente final, do risco, de um ponto de vista do risco, existe informação que não está do lado da seguradora porque a seguradora normalmente tem a informação básica para poder fazer a próxima. Ou seja, como é que vês esta falta-me agora a expressão é necessidade. Aí, mas aí... Esta junção de interesses e de partilha de informação entre as duas partes. Aí eu diria... Para que a inteligência artificial depois consiga crescer e evoluir sobre isso. Há ramos onde já existe através, sobretudo pela APS, um conjunto de serviços que permitem gerir um conjunto de regras mais eficientes que é para a redistribuição que é diretamente para as seguradoras. nomeadamente os ramos a ter nos ramos automóvel. Há uma outra dimensão que eu diria que as seguradoras vão ter que evoluir que há outros setores que já evoluíram que é mais do que a transação específica do património ou da operação específica e é quem é a pessoa que está por trás. E aí falta informação já da seguradora. E que passa pelo conhecimento pessoal que o corretor ou o mediador tem da pessoa em particular e que diz que defende e que acredita e que sabe porque ele isto e aquilo. Essa informação não está residindo nos termos de informação e é aquilo que está hoje em grande falta. Há outros ramos que obrigam naturalmente a uma pesquisa e uma investigação técnica e que isso vai depois de vir um relatório e onde vamos ter a camada de recolha de dados de classificação entre camadas intermedias ou de back-end para catalogar tipos de risco idêntico nomeadamente no segmento empresarial. Mas o que eu diria que é o grande desafio para se levar dentro da cadeia de distribuição da indústria de seguros obriga nomeadamente as seguradoras a olharem na forma como têm o seu sistema de informação organizado para levarem o máximo potencial dela. E isto implica que isto não é uma caminhada de curto prazo porque é muito fácil todos nós somos tentados ah vamos aplicar um use case para isto e aplicamos o use case já aplicamos mas depois não levas ao potencial máximo nem dás valor aos teus parceiros do ponto de vista da distribuição. E o que significa eu estou a dizer com isto que é é um caminho de médio prazo e quem tem a responsabilidade dentro da indústria de seguros sobre as estão de sistemas de informação isto é inevitável porquê? Porque quem não aplicar isto nos diferentes níveis vai perder competitividade ou vai ser obrigado a ter uma estrutura de custos mais elevada e vai perder competitividade na cadeia de distribuição. Obrigado, Pedro. José Lino o que se te oferece dizer sobre isto? Eu gostava só de há pouco quando comentou de ter ali ainda algumas dúvidas na questão da aplicação da inteligência artificial nós quando olhámos para algumas companhias a seguir vou à questão da mediação nós conseguimos de uma forma muito clara estimar que a aplicação da inteligência artificial na componente estão de sinistros balhando para o automóvel para a saúde multi-riscos em particular nós conseguíamos ter uma redução de um montante de sinistros pagos entre os 3 a 5% era mais ou menos a média que nós conseguimos na aplicação e aqui o engenheiro Mário Vinhas que de manhã falou na questão de um milhão de gastar um milhão neste tipo de sistemas 3, 4% é paga de longe a implementação deste tipo de projetos e nós conseguimos e temos conseguimos na altura demonstrar claramente como é que isto podia ser aplicado e o retorno que podia ter atualmente a minha preocupação é a área de mediação não é tanto a parte de seguros é mais a área da mediação e na área da mediação nós temos tido algumas preocupações para disponibilizar a este canal algumas ferramentas com base na tecnologia da inteligência artificial que ajude no negócio a preparação das visitas é um dos temas com que nós temos estado agora em termos de solução nós temos apostado muito em ferramentas que permitam aos comerciais preparar as visitas aos clientes de uma forma global não só olhando para os dados que existem dentro da organização mas também os dados que são disponibilizados na internet com a utilização e com a integração com o status GPT então nós conseguimos apresentar ao comercial um relatório de preparação da visita com um outro tipo de abordagem que nós até hoje o que nós fazíamos era retirar mapas e tal e trabalhávamos aquilo tudo e dava-nos uma quantidade de enormíssimo tempo nós hoje esta é uma das iniciativas que temos em curso que é a elaboração destes relatórios de preparação das visitas por outro lado toda a componente do desenho das campanhas desenho de campanhas com uma oferta personalizada e com uma análise de risco de forma a tirar o melhor partido de cada uma das campanhas mas desculpa estás a falar nisso com a informação apenas baseada na informação que o mediador tem é verdade não há aqui uma simbiose entre a informação ou seja não há aqui uma convivência entre a informação que o intermediário tem este mediador distribuidor de seguros portanto entre o distribuidor e a seguradora não há estamos a falar dos dados que eu tenho em casa como distribuidor de seguros mas a verdade é que nós não é se um corretor obviamente ou se um mediador tiver pouca informação é natural que estes mecanismos que não tenham o grau de o grau de sucesso que se espera não é agora quando estamos a falar de corretores com alguma dimensão e com algum volume claramente concluindo se houvesse se houvesse a possibilidade de juntar a informação que o distribuidor tem com a informação que a seguradora tem e que pode ter várias preveniências então a capacidade de predizer ações e de planear ações seria muito maior sim especialmente na parte da retenção dos clientes até mesmo da oferta claramente aí são as que são iniciativas que nós podemos promover João Pedro Borges o João tem a vida facilitada de um ponto de vista entre o segurador e o canal de distribuição tenho todos não tenho todos naturalmente mas nesse aspecto tem porque como não é um canal externo digamos assim é um canal interno portanto a partilha e a gestão de informação é mais facilitada sim é verdade sim naturalmente nós temos apenas um canal de distribuição que são as agências do crédito agrícola naturalmente nós não temos o conhecimento direto dos clientes portanto isto são as pessoas que os conhecem mas portanto a informação digamos sobre os sinistos sobre o que é que as carteiras e as apólices os produtos que as pessoas têm nós temos de uma forma muito bem estruturada e portanto não é uma área que sentimos um grande problema naturalmente podemos sempre olhar a governação dos dados etc mas não é uma grande preocupação mas voltando aqui um bocadinho e eu estou muito interessado mais uma vez como disse em conhecer e ver todas as soluções de inteligência artificial aplicada à análise de dados pronto para várias utilidades e queremos conhecer todas e eventualmente testar algumas mas quer dizer o que eu queria aqui deixar como mensagem principal e estou a ver que também isto provavelmente será quase a última a última intervenção um pouco de experiência pronto do que é que estamos a fazer às vezes eu acho que é interessante também transmitirmos isto no sentido prático como disse quer dizer o primeiro aspecto para nós é de facto compreender o que é isto e as pessoas têm que compreender no dia a dia quer dizer não pode ser a inteligência artificial só entendida como algo que está a correr dentro de uma máquina e que sai e ninguém percebe o que é que se está a passar portanto as pessoas têm que saber de facto o que é que está em causa como é que pode utilizar as ferramentas interagindo diretamente e para isto não estamos a falar de dados porque digamos utilizando o chat de CPT ou o Cloud ou de qualquer outra dessas ferramentas portanto nós podemos pedir que ele faça várias coisas logo à partida como disse que tem a ver com um texto por exemplo se há uma norma regulamentar do instituto ou outra lei qualquer mete-se lá o pdf da norma ajuda-me a resumir as principais ideias desta norma por exemplo em vez de estar a ler as 90 páginas tenho o resumo e posso fazer as perguntas específicas que quiser portanto a resumir dados compreender conceitos traduzir textos escrever melhor portanto enquanto assistente individual o potencial é enorme e há de facto aqui como temos falado o crescimento e os novos modelos e as potencialidades dos modelos crescem exponencialmente pronto com o jetura semente que eventualmente chegaremos a uma altura que será criada uma super inteligência artificial que saberá mais e que será mais competente que os humanos em tudo e aí depois veremos o que é que acontece pronto mas até lá digamos assim a inteligência artificial é uma ferramenta que podemos usar e eu diria que nesta fase o que todos nós temos que fazer é perceber que o que vai distinguir até por exemplo em termos profissionalmente das pessoas é as pessoas que sabem utilizar bem estas ferramentas porque é uma vantagem competitiva enorme e por isso é que nós queremos começar por aí quer dizer é começar a fazer o rollout as pessoas perceberam o que é que é saber como é que podem utilizar isto como um assistente na sua função como é que eu me torno mais produtivo como é que dou melhores outputs etc e depois a partir daí até eventualmente pensar ok agora como é que eu podia de uma forma mais sistematizada até melhorar o processo e ter portanto nós vamos apostar mais por essa via numa fase inicial sem prejuízo naturalmente temos aplicações dedicadas eventualmente para fazer determinadas aplicações vamos estar atentos mas como disse há aplicações concretas que podemos fazer hoje em dia e isto não tem a ver com não é preciso um projeto para implementar nada é pegar nos chatos GPT como ele está claro é preciso saber utilizar é como tudo nós nesta ação de formação que tivemos portanto o formador que é uma pessoa com profundos conhecimentos técnicos e muitas vezes as pessoas põem uma questão e ficam desiludidas com o que sai ora a questão é o problema é sempre o problema esteve na pergunta como é que a pergunta foi estruturada porque há técnicas digamos assim para pôr as questões no sentido de termos os resultados que queremos obter portanto estas competências hoje em dia são absolutamente fundamentais por exemplo uma crítica muito constante que se ouve eu pedi para escrever uma carta e escrevei uma carta com brasileirismos por exemplo isto é fácil de resolver porque na parametrização do chat GPT para além de poder lá dizer qual é o meu perfil o que é que eu faço enfim dar um bocadinho de enquadramento para ele também saber melhor como é que responde também tenho uma secção onde define exatamente como é que ele quer que responda se estou mal formal se é uma linguagem técnica e posso por exemplo dizer lá que quero que todas as respostas sejam escritas em português de Portugal sem uso da palavra você e sem verbos no jurundio e se eu puser lá esta instrução os textos saem perfeitamente em português portanto isto é perceber isto é absolutamente fundamental hoje em dia em termos das competências de nós todos percebemos como é que o que é que se vai passar e como utilizar isto e a partir daí podemos então ter consciência de como é que depois podemos nos processos melhorar e ser mais produtivos digamos com estas ferramentas João e nós de um ponto de vista do distribuidor de seguros voltamos onde acabaste que é a informação dados como é que nós conseguimos ter mais capacidade de análise de informação e com essa capacidade obviamente nos trazer valor acrescentado em termos de tomada de decisão em termos de automatização de processos em termos de ganhos de eficiência João a Nacional Zeste está muito ligada à tecnologia é uma coisa que nós gostamos apesar de ser uma empresa de pessoas a tecnologia está muito no nosso corpo e nós temos nos últimos anos feito um caminho de implementação de tecnologia como sabemos que não podemos fazer tudo de análise isso é impossível fomos escolhendo os parceiros que achávamos que eram os que nos davam garantias trabalhámos com a Microsoft trabalhámos com a Salesforce temos uma série de ferramentas que nos dão muito muito suporte e nós estamos muito habituados a ligar com eles ou seja falarem APIs para a Nacional Zeste é uma coisa regular trabalhámos com isso todos os dias falarem que qualquer tipo de tecnologia é normal para nós e por isso nós vamos continuar a fazer este caminho queríamos claro está aqui o Pedro connosco queríamos trazer as choradoras para este para este sítio porque a Nacional Zeste apesar de estar nos canais digitais está no Portugal visível está no Portugal invisível nós estamos em Sagres estamos em Estremosto estamos em Lisboa estamos no Porto nós conhecemos os clientes temos um grande conhecimento dos clientes e esse conhecimento dos clientes está dentro da nossa base de dados nós sabemos que é uma base de dados trabalhámos a nossa base de dados de uma forma acho que foi muito correta temos se calhar trabalhar sempre no estrito com o momento da lei provavelmente somos eu não vou dizer aqui uma coisa mas somos o corretor que tem mais RGPDs dos nossos clientes preenchidos e eu vou dizer isto acho que é mesmo verdade porque estamos a fazer este caminho desde 2018 são 6 anos com um rumo muito definido e por isso nós temos a informação agora para fazermos o melhor trabalho para criarmos melhores jornadas de marketing para criarmos mais pontos de contato com o cliente nós precisamos de um carinho mais de informação e é essa parte que eu faço aqui esse apelo porque era giro acho que é um trabalho que podemos fazer em conjunto com as historiadoras e é isso em relação à inteligência artificial em si eu acho que estamos mesmo numa fase multimilionária os investimentos e os custos são gigantes é impossível acho que eu para qualquer corretor em Portugal pensar em implementações de modelos preditivos ou cognitivos acho que é muito difícil não ser com o suporte de outro software externo os seus forços desta vida ou por aí adiante os powerbies desta vida nós sozinhos não vamos fazer esse caminho vamos ser acompanhados com os nossos parceiros com as historiadoras e é isso mas sempre num espírito muito positivo e é isso que nós estamos aqui a fazer eu acho que o mercado de historiador tem evoluído de uma forma muito boa nos últimos anos eu não trabalho há muitos anos nisto trabalho há 14 anos mas eu sinto que as pessoas estão muito espertas para a tecnologia acho que as historiadoras mais pequenas algumas estão um bocadinho mais espertas porque também a realidade é mais pequenina um bocadinho com isso podem fazer esses use cases e testar e ir para aí e para a frente eu entendo que uma fidelidade uma AGE uma Generali seja mais difícil tomar uma opção tão estrutural tem os sistemas core os sistemas legacy que são difíceis de mexer difícil de estruturar nós percebemos isso nós sabemos que não é má vontade isso eu tenho a certeza absoluta agora nós enquanto corretores o nosso caminho vai ser tecnologia 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 mas só com só com um propósito só com um final que é estar junto às pessoas proteger as pessoas e é isto a nós fazer e vamos continuar a fazer muito bem chegamos ao fim do nosso tempo espero que tenham sido mais as respostas do que as perguntas que vos ficam muito obrigado ao painel também pelo vosso input que foi maravilhoso e uma boa tarde muito obrigado 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 tchau 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 tchau